O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Tem torço de ceda, tem Tem brinco de ouro, tem Tem corrente de ouro, tem Tem torço de ceda, tem Tem pano da costa, tem Tem pasta rendada, tem Tem pulseira de ouro, tem Tem saia encomada, tem Tem santalha enfeitada, tem E tem graça como ninguém O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Como ela requebra bem O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Quando você se requebra, caia por cima de mim Caia por cima de mim Caia por cima de mim O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Mas o que é que a baiana tem? 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 Tem, tem barca vendada, tem, lique mais, museira de ouro, tem, tem, saia encomada, tem, sandália enfeitada, tem, só vai no box em quem tem. O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Só vai no box em quem tem? O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Um rosário de ouro, uma bolotadinha, quem não tem balançadão, então vai no ponto O que não tem balançadão, então vai no ponto Oi, não 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 vai no ponto O que é que a baiana tem, o que é que a baiana tem, só vai no bom que ninguém tem. O que é que a baiana tem, o que é que a baiana tem, só vai no bom que ninguém tem. O samba da minha terra deixa a gente mole Quando se canta todo mundo bole O samba da minha terra deixa a gente mole Quando se canta todo mundo bole Quem não gosta de samba, bom sujeito não é É ruim da cabeça ou doente do pé Eu nasci com o samba, no samba me criei E tu danado do samba, nunca me separei O samba da minha terra deixa a gente mole Quando se canta todo mundo bole Quando se canta todo mundo bole Quem não gosta de samba, bom sujeito não é É ruim da cabeça ou doente do pé Eu nasci com o samba, no samba me criei E tu danado do samba, nunca me separei O samba da minha terra deixa a gente mole Quando se canta todo mundo bole Quando se canta todo mundo bole E tu danado do samba, nunca me separei E tu danado do samba da minha terra E tu danado do samba, nunca me separei Até o seu salão e me cumparei E tu danado do ado O mar Quando quebra na praia É bonito, é bonito O mar Pescador quando sai nunca sabe se volta nem sabe se fica Quanta gente perdeu seus maridos, seus filhos Nas ondas do mar O mar Quando quebra na praia É bonito É bonito Pedro Saiu no seu barco seis horas da tarde Passou toda a noite Não veio na hora do sol raiar Deram Morreu 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 Marina, morena, Marina, você se pintou. Marina, você faça tudo, mas faça um favor. Não pinte esse rosto que eu gosto e que é só meu. Marina, você já é bonita com o que Deus lhe deu. Me aborreci, me zanguei, já não posso falar. E quando eu me zango, Marina, não sei perdoar. Eu já desculpei muita coisa, você não arranjava outro igual. Desculpe, Marina, morena, mas eu estou de mal. Me aborreci, me zanguei, já não posso falar. 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 Me aborreci, me zanguei, já não posso falar E quando eu me zango, Marina não sei perdoar Eu já desculpei muita coisa, você não arranjava outro igual Desculpe, Marina, morena, mas eu estou de mal De mal com você, de mal com você Ai, minha mãe, minha mãe, minha, minha Minha, minha mãe, minha mãe, minha Ah, minha mãe, minha do canoar A estrela mais linda entra no canoar E o sol mais brilhante entra no canoar A beleza do mundo, ei, tá no canoar E a mão da coçura, ei, tá no canoar O consolo da gente, ah, tá no canoar E a Oxu mais bonita, ei, tá no canoar Oh, louro, quem mandou essa filha de Oxu? Toma conta da gente de tudo, Cuba Oh, louro, quem mandou? Ah, minha mãe, minha mãe, menininha Ah, minha mãe, menininha do canoar Ah, minha mãe, minha mãe, menininha Ah, minha mãe, menininha do canoar Ah, minha mãe, minha mãe, menininha do canoar Ah, minha mãe, minha mãe, menininha do canoar Amorzão É brigão pra dar bofetão Não presta atenção e nem pensa na vida A todo João intimida As coisas que até Deus duvida Mas tem seu momento na vida É quando o sol vai quebrando Lá pro fim do mundo pra noite chegar É quando se ouve mais forte O ronco das ondas na beira do mar É quando o cansaço da lida da vida Obriga João a se sentar É quando a morena se encolhe Se chega pro lado querendo agradar Se a noite é de lua A vontade é contar mentira É se espreguiçar Deitar na areia da praia Que a capa onde a vista não pode alcançar E assim adormece esse homem Que nunca precisa dormir pra sonhar Porque não há sonho mais lindo Do que sua terra não há E assim adormece esse homem E assim adormece esse homem Porque não há sonho mais lindo Do que sua terra não há E assim adormece esse homem Quem nunca precisa dormir pra sonhar Ai, ai, que saudade tenho da Bahia Ai, se eu escutasse o que mamãe dizia Ei, não vou deixar a sua mãe aflita A gente faz o que o coração quita Mas esse mundo é feito de maldade e ilusão Ai, se eu escutasse hoje não sofria Ai, esta saudade dentro do meu peito Ai, se eu escutasse o que mamãe dizia Ai, eu posso te confessar Ai, que saudade dentro do meu peito Ai, que saudade dentro da Bahia Ai, se eu escutasse o que mamãe dizia Ei, não vou deixar a sua mãe aflita A gente faz o que o coração quita Mas esse mundo é feito de maldade e ilusão Ai, se eu escutasse hoje não sofria Ai, esta saudade dentro do meu peito Ai, se ter saudade a ter algum despeito Eu pelo menos mereço o direito De ter algum com quem eu possa me confessar Põe-se no meu lugar e veja como só foi muito feliz E teve que desabafar dizendo a todo mundo que ninguém fez Vejam que situação e vejam como só um pobre coração Pobre de quem acredita na glória e no dinheiro para ser feliz Ai, se ter saudade dentro do meu peito Ai, se ter saudade a ter algum despeito Eu pelo menos mereço o direito De ter algum com quem eu possa me confessar Meu irmão Caimbo, eu gostaria de ouvir sua poesia Nos contar sobre a canção do pescador Vamos navegar no mesmo mar de nostalgia E lembrar o dia De uma pescaria em Salvador Minha chancada vai sair do mar Vou trabalhar Meu bem querer Se Deus quiser quando eu voltar Do mar Um peixe bom Eu vou trazer Meus companheiros Meus companheiros também vão voltar E a Deus do céu Vamos agradecer Minha chancada vai sair Do mar Vou trabalhar Vou trabalhar Meu bem querer Se Deus quiser Se Deus quiser quando eu voltar Do mar Um peixe bom Um peixe bom Eu vou trazer Meus companheiros também vão voltar E a Deus do céu Vamos agradecer Minha chancada vai sair Pro mar Vou trabalhar Vou trabalhar Meu bem querer Se Deus quiser quando eu voltar Do mar Um peixe bom Eu vou trazer Meus companheiros também vão voltar E a Deus do céu E a Deus do céu Vamos agradecer Adeus, adeus Rescador, não esqueça de mim Vou rezar Vou rezar Pra ter bom tempo Meu nego Pra não ter Tempo ruim Vou fazer Suada Minha macia Defumada De alegrim Adeus, adeus Pescador Pescador, não esqueça de mim Vou rezar Pra ter bom tempo Meu nego Pra não ter tempo Ruim Vou fazer Suada Minha macia Perfumada Fer U Troca Perfumada Cadê vocês, oh mãe de Deus? Tem alguém que disse a José, não vá José, não vá José, meu Deus Com o tempo desse não se sai, quem vai pro mar, quem vai pro mar não vem Com o tempo desse não se sai, quem vai pro mar, quem vai pro mar não vem Pedro, Pedro, Chiu, 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 Dino, Dino, Zega, 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 Zega